Agora eu vou mostrar um pouco para vocês a cidade de São Mateus do Espírito Santo. O canal Alcemiro Fernandes trazendo mais vídeos para vocês. Vai ser um texto pequeno, mas espero que vocês gostem de compartilhar. Quem não conhece vai conhecer um pouco a cidade de São Mateus do Espírito Santo. Então vamos... Depois de 110 metros, siga em frente, depois entre na próxima à esquerda. Siga em frente, depois entre na próxima à esquerda. Então essa é a cidade de São Mateus do Espírito Santo. Entre na próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Entre na próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Prepare-se para dobrar à esquerda a 250 metros. Um momento aqui, vou pegar alguma coisa nesse peixe. Tchau. 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 Entre na segunda à esquerda. Entre na próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Entre na próxima à direita. Depois, entre na próxima à direita. Entre na sexta. Entre na próxima à direita. Depois, entre na próxima à direita. 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 Aqui é o centro de São Mateus do Espírito Santo. Entre na próxima à direita. Entre na próxima à direita. Entre na próxima à direita. Aqui é o centro de São Mateus do Espírito Santo. Entre na sexta. Entre na sexta. Redimp proyecto de São Mateus do Espírito Santo. Quando você vem visitar São Mateus do Espírito Santo, já fica sabendo mais ou menos como que é. Estou aqui até a praia de Guriri, são cerca de 12 quilômetros. A praia é muito boa. Prepare-se para dobrar a esquerda a 800 metros. Estou aqui. Estou aqui. Essa é a cidade de São Mateus do Espírito Santo. Estou aqui. 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 E oito quilômetros Então, esse foi o nosso vídeo mostrando a cidade de São Mateus e Espírito Santo Espero que vocês curtam, gostam, que vocês compartilham Deixe o seu like, que é muito importante para nós Se puder também você divulgar o nosso trabalho nas suas redes sociais Mas, desde já eu agradeço Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo O canal Alcimiro Fernandes